E vai fumacinha Bate do Davi Música 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 Dançavam e cantavam Buraco abaixo o couro A única razão que ele teve foi essa Ou essa casa A domínio Para a parede Um amor avassal a Deus Um amor que ele é capaz de romper com a feira E de romper a mesma linda jovem que ata uma família Ele é um amigo que eu vou te fazer Mas tipo, a gente teve a primeira missa puxada Um amor que ele teve a primeira missa